E aí gente, do canal Agora sim Ah, então eu vou sair daqui Tá feliz Hoje eu vou estar aqui com o Retro Sock Retro Sock Episódio 2 É... Podem ver lá É se a gente pode Comprar alguma coisa de 50 Não, né Oh, 69 Só que não vai dar Aqui, ó, Free Pack Ah, vai ter que dar um Ed Tá, então eu vou fazer Só vou fazer essa coisinha aqui Joga, pô Tá, agora eu ganhei Ah, comum Já tenho ele, não tenho Tá bom Ah, beleza De campo Strike a gente precisa E o meio de campo também Tá, deixa eu ir lá no meu time É, peraí Calma aqui Beleza Meio de campo Que boa A gente não ganha o goleiro ainda A gente não ganha o goleiro ainda, né Deve ser É, extra Tão de amarelo Tão de vermelho A minha camisa fora de casa é... Ah... Gol Ah É azul, tá Gol? Como que não foi gol? O quê? Não foi Boa Boa Troca de passo É gol, é gol do Iás Número 7 Strike aqui do All Star Beleza Beleza Boa Ah, sério Que? Porque eles nunca fazem falta e eu sempre faço Gol Que curva boa, mas aqui não foi gol E eu faço falta, mas aqui eles nunca fazem, não Isso nem é estranho É isso Gol Quase Tá, acabou aqui Primeiro tempo Beleza Fiquei pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Vai ser difícil de fazer gol daqui Porque a câmera tá ruim Nesse lado Austrália vai ter alguma coisa boa, né É, que golaço Do Magic Número 11 do All Stars Golaço Golaço Boa Ai Olha os rastros que ele deixa no chão Vai, 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 vai Ui, ai, ai Ui, ai, ai Vai aqui Boa 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 e ai E ai 2 do Ceará não ganhei contra a Austrália, caralho, deixa eu ver quem ganhei, nada, pera aí, calma aí, vou contra quem, Happy Island, tá, aqui tem que, aqui são os presentes, beleza, no time está bem, ó, eles estão de verde, eles estão de verde, eu tô de, aqui, eu tô aqui de vermelho, vai, 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 pra cá, pra cá, boa, chuta, é, o quê? Ongo, ah, o goguda, mas, que, eu sabia que o meu gole estava de, de verde, que, sério, você está brincando, meu Deus, se eu perder, perdoe minha culpa, tá, mas é que eu vou fazer gol agora, ai, quase, gol, vai aqui, vai, curva, aqui, colasso, que, colasso, sério, não, 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 não falem aí pra, compartilhem esses vídeos com seus amigos, tá, que esse, essa curva, do sério, foi uma curvaça, boa, ah, não, cara, por aqui, curva, ai, 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 Se tivesse alguém pra eu poder cruzar Ia ter Feito o gol Aqui Porra Muito ruim Ainda bem que eu não ganhei amarelo Porque acabou pro meu tempo Nessa partida eu ganho presente Se eu ganhar então Putz Que curva horrível Não foi tão horrível A mira no cara Horrível Gol Vai, vai, vai Caramba Você é tão lento assim Não, vai Que Frangor Não, não, não O goleiro frangou O goleiro frangou O goleiro frangou ali O golaço meu Frangou, cara Ele é o Cássio Mentira, mentira Vai, vai, vai Um, quatro Boa Boa Aqui Dá pra cá Ah, ia ser uma linda assistência Só que eu chutei, não cruzei Goleiro frangou Do Iássio Do Iássio Não, não, não Não, não Não do Iássio Iássio É, Iássio Go do Iássio 4x1 Que goleiro, né Go daí Acho que foi bom Mas só que não contou Porque acabou O que? O que? Eu não ganhei presente Ou esse que ganhei Ah, se eu não ganhar nem esse Se eu não ganhar nem esse Tá, é a última partida Se eu não ganhar nem esse Já é Agora eu tô de azul Agora que eu tô fora de casa Que golaço Que golaço Que golaço Ó, gente Vai, passa pra cá Já tamo ganhando Putz, grila Como que não pegou? Vai, boa 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 Chuta Caraca Uuuuh 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 Vai pra lá Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que defesa do goleiro, né Vai, vai pra cá Boa Ah, vou dar carrinho Você Ih, não deu carrinho Mas queiminho Peguei a bola Ih, que golaço Que golaço Que golaço Sabe, sabe Aqui, ó De novo Uuuuh Ferrei Eu pensei que ferrou Porque o goleiro pegou Mas só que não, cara Boa 3 ou 0 É, 3 ou 0 Pensei que tava 2 ou 3 Ai Eu achei que ia entrar no cantinho Ai, gente Pô, num carro Deu um mau carrinho Eu não consegui vir Isso aí acabou o primeiro tempo, né Boa troca de barco Cara, não se mexe Ah, não, cara Amarelo Vai, defende 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 Que defesa Vai, corre 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 Ui Meu Deus Vai pra cá Ui Bora O que? Eles só tão fazendo defesa linda Não tão linda Não tão linda como a minha, né Quer dizer, eu nem sei se eu fiz uma defesa Porque são ruim no ataque Nem sei Tá, mas eu fiz uma defesa ali de falta, tá Agora eu tenho que ganhar um presente Isso, né Sério, só Ah, beleza Sério, só Também não tem um presente Né É, então foi isso A galerinha falou É Meu Deus Tá, então Falou